O Fólio é um elemento-chave no sentido de amplificar a mensagem e aquilo que é a valorização do destino centro de Portugal. Óbvio, já é muito rico no seu património, na sua diversidade, na sua gastronomia, na sua ancestralidade, mas este festival traz-lhe uma marca cultural mais forte. Este festival acrescenta-lhe a capacidade de não só receber o mundo naqueles que vêm visitar o festival, mas do próprio festival falar ao mundo através dos milhares de visitantes, dos palestrantes, dos oradores, muitos deles com nacionalidades diferentes, que vêm em óbitos. E por isso é uma oportunidade de reforçar não apenas o sentimento de pertença a este território, mas mais do que isso, de o comunicar ao mundo inteiro. E por isso é uma oportunidade de reforçar não apenas o sentimento de pertença a este território.